Fala galera, belezinha? Como todo mundo já sabe... Fala galera, belezinha? Como alguns já viram lá no teaser do Facebook e também por conta do nome aqui do vídeo, o Corinthians acabou de conquistar a 48ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ou simplesmente a Copinha 2017. Por conta disso, eu decidi fazer um vídeo especial, contando um pouco sobre a competição em si e sobre o próprio campeão. Assiste aí que você vai entender. A Copa São Paulo de Futebol Júnior, que sempre é finalizada no dia do aniversário da cidade de São Paulo, 25 de janeiro, é uma competição sub-20, ou seja, só pode participar jogador até 19 anos e tal, e ela é organizada pela Federação Paulista de Futebol. Só que nela não tem só time de São Paulo não, tem de todo o Brasil e às vezes até tem time estrangeiro. No início, lá em 69, quando ela começou, a competição se chamava Taça São Paulo de Juniores, sendo organizada pela Prefeitura da cidade e contando só com equipes paulistas. Mas isso durou só dois aninhos e a partir de 71 começou a contar com clubes de todo o país. Despertando assim o interesse da imprensa, a torcida e dos próprios clubes, sem esquecer também dos empresários. Aí a competição foi acontecendo, ano após ano, tirando 87, quando então o prefeito Jânio Quadros ficou cansado, decidiu não organizar nada e aquele ano ficou sem a edição da Copinha. Até que chegamos na atual edição, a 48ª, que contou com um interessante duelo entre Corinthians e Batatais na grande final. E agora chegou a hora de conhecer um pouquinho mais sobre a trajetória dos dois finalistas. E começando pelo maior campeão, o Corinthians passou o trator na primeira fase, vencendo Taubaté, Operário do Mato Grosso do Sul e Pinheiro de Manaus, avançando em primeiro no grupo 17. Enquanto isso, o Batatais começou a dar mostra de que surpreenderia na competição, avançando em primeiro no grupo 8, desbancando Esporte, Comercial e Rio Claro. Depois, na segunda fase, enquanto a equipe do interior eliminou a Ferroviária nos pênaltis, com o show do goleiro Gerson, o Timão passou o fácil pelo Mantiqueira, vencendo por 5x1. Aí veio a terceira fase, e o Corinthians suou para passar do Curitiba, chegando até a sair atrás do placar, mas depois acabou virando a partida. E um dia antes, o Batatais já tinha feito história, derrotando o Esporte, seu companheiro lá na primeira fase, por 2x1. E depois de tudo isso, as equipes, enfim, chegaram às oitavas de final. E enquanto o Corinthians atropelou o Internacional, vencendo por 3x1, o Batatais desbancou mais um paulista, a Ponte Preta nos pênaltis. Nas quartas, mais penalidades para o time do interior, que sofreu para avançar sobre o Botafogo, novamente com o goleiro Gerson roubando a cena. Já no Corinthians, só festa após a vitória por 2x1 sobre o Flamengo, principalmente por conta de uma espécie de vingança sobre a equipe carioca, que derrotou o Timão na final do ano passado. Até a semifinal, estava tudo certo. O Corinthians mediu forças com os Juventus da Moca na Arena Barueri, e o Batatais foi encarar o paulista em Jundiaí. E dentro de campos, mandantes se deram melhor. Enquanto o Corinthians goleou por 3x0 o moleque travesso, o paulista sapecou o Batatais por 5x1. Ou seja, a final entre Corinthians e Paulista, certo? Ué, mas então por que você ficou falando o vídeo inteiro sobre o Batatais? Então, estava tudo certo. Só que aí depois já não estava mais tudo certo. Olha, eu não sei o que aconteceu. Se aconteceu, não estou sabendo. Um dia depois do jogo, foi descoberto uma irregularidade com o jogador do paulista, Brendon Matheus. Zagueiro da equipe de Jundiaí, que na verdade se chama Elton Rodrigues, e que apesar de estar registrado com a data de nascimento de 97, teria nascido em 94. Estando hoje com 22, 23 anos, ou seja, acima do limite de idade da competição. Com isso, o Batatais, que havia sido eliminado, herdou a vaga na final e foi encarar o Corinthians no Pacaembu. Estando hoje com 22, 23 anos, ou seja, acima do limite de idade da competição. Estando hoje com 22, 24 anos, ou seja, acima do limite de idade da competição. E hoje, depois de toda essa confusão, o time do Parque São Jorge, enfim, conquistou a la décima, seu décimo título de copinha em 17 finais. Essa foi a quarta vez que a equipe levantou a taça com 100% de aproveitamento. Bom galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. E como é de praxe, eu vou deixar no final os dois últimos vídeos postados pelo canal. Enquanto isso, você não pode esquecer de se inscrever, marcar seu amigo ou sua amiga que curte o tema, curtir a página do Papo Desportivo lá no Facebook, que toda quinta tem vídeo novo, e deixar seu like aqui embaixo, que isso é muito importante pra mim. Porque na semana que vem eu tô de volta.